Olá, muito bom dia! Agora, pontualmente, 11 horas. A gente começa com essas imagens aí, ó. O sujeito do lado direito aí, ele tá no lugar errado, né? Ele é ladrão, é ladrão. Pegou aí um tablet, você viu? Olha só, tablet não, um notebook. Ele entrou pelo telhado nesse comércio. Olha só a ousadia do criminoso. Só que ele não imaginava que o dono do restaurante tava monitorando as imagens, recebeu através do celular dele o sinal de alarme, viu o que ele tava fazendo, o que ele pegou. Olha o sujeito aí, parece o Homem-Aranha. Tava subindo lá no telhado. Eu não sei como é que pode... Se a gente, pessoa de bem, vai tentar fazer isso, a gente se esborracha no chão. Agora, o sujeito que é ladrão, sujeito numa habilidade, sobe ali tranquilamente, ó, com o notebook na mão, em cima da geladeira, olha só. Olha só o que ele faz. Vai subindo e fugiu pelo telhado. Só que o que aconteceu? O dono do restaurante tava vendo tudo pelo celular, acionou a polícia. E aí, o que você acha que vai acontecer com ele, hein? Será que ele vai ser preso ou não? Então, daqui a pouquinho, mais informações a respeito deste caso, tá bom? Estamos no ar! A partir de agora, com mais um Primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua companhia, coraçãozinho pra você. Toda a família que nos assiste neste momento, desde a criança até o vovô e a vovó, toda a família. Bom dia! Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando no ar nesta terça-feira, 5 de março, porque a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Primeiro Impacto Interior, abraçando a nossa região com o homem da ripa vermelha. E vamos juntos! Enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você fica por dentro da notícia. Eu sou o garçom da informação. Levo de bandeja pra você nesse horário de almoço. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? A gente começa falando de um mistério em Birigui. Um avião bimotor fez um pouso forçado no aeroclube da cidade, só que depois disso, o piloto sumiu. E pior, ainda tentaram remover o prefixo de identificação. É mais ou menos como tirar ou adulterar a placa de um carro. Por que disso? A polícia tá apurando. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui já posicionado pra trazer as informações no início do nosso programa. O Jó Camaluli está ao vivo, ó, próximo, na frente aí desse aviãozinho. Ô, Joca, conta todas as informações pra gente. Bom dia. Olha, Sandro, esse aviãozinho custava 3 milhões e meio de reais, viu? Não é um aviãozinho tão simples assim, não. É um avião, é um Barron 58 da Beechcraft, que é um avião muito usado por pecuaristas, por empresários. É um avião respeitado na aeronáutica, né? Esse aqui é o ano 1981. O avião, a gente considera a idade dele não pelo ano, mas sim pelas horas de voo. E esse avião estava em uma empresa de manutenção, a FMA, que é uma empresa independente, que fica dentro do Aeroclube de Birigui. O Aeroclube de Birigui é uma referência nacional, tem mais de 50 anos. É uma das melhores escolas de formação de pilotos do Brasil. Mas esse avião não tinha nada a ver com o Aeroclube. Ele estava em manutenção já há alguns meses em uma empresa que tem o espaço dela dentro do Aeroclube de Birigui. Segundo as informações que nós apuramos, esse avião ainda não estava em manutenção de fato. Isso por quê? Está um grande debate porque o avião, quando ele entra para manutenção, ele precisa seguir um protocolo de entrada e também de saída. E esse avião aqui não tinha este protocolo de entrada e nem de saída. Agora a gente vai às características técnicas do acidente de fato, Sandro, que foi o seguinte, essa aeronave estava parada em manutenção há alguns meses aqui na FMA, que fica dentro do Aeroclube de Birigui, lembrando que é uma empresa independente. Porém, um piloto ainda de origem, de nacionalidade não confirmada, possivelmente venezuelano ou boliviano, veio até o local e fez a retirada da aeronave para fazer um teste. Para quem entende de aviação, os voos têm padrões, a forma de decolar, de pousar, de poder sobrevoar. E ele já começou de forma errada porque o circuito para teste aqui do Aeroclube de Birigui é um circuito que deve ser feito a mil pés de altitude. E ele já decolou a 300 pés e fez o circuito de forma equivocada em termos de altura. E quando ele foi fazer a abordagem aqui na pista para fazer o pouso, ele entrou de forma muito rápida, acima da velocidade de orientação para esse pouso. E aí ele fez, ele quicou duas vezes e estolou com a asa esquerda. Estolou com a asa esquerda significa que ele virou o avião. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na asa esquerda você pode notar que tem um pedaço dela faltando, inclusive, que é a ponta da asa que foi onde ele virou. Na hora que ele saiu da pista, ele acabou virando, perdendo o controle e virando. E esse pedaço, eu não posso relar no avião, até porque ainda é uma cena de investigação. Inclusive, nossa emissora foi a primeira emissora autorizada a chegar tão próximo aqui do avião para mostrar a exclusividade para os nossos telespectadores. Este pedaço aqui caiu na hora que ele perdeu o controle. Ele fez o pouso dele no sentido norte-sul aqui, dependendo do vento. Ele perdeu o controle e entrou aqui para esse lado esquerdo. Agora, o grande risco é que ele fez isso em altíssima velocidade. Aqui no Aeroclube, como qualquer aeroclube, tem um grande tanque de combustível que fica a poucos metros da pista. Se ele tivesse perdido esse controle, ao invés do lado esquerdo, ele tivesse perdido o controle para o lado direito, teria sido uma catástrofe enorme, porque tem um tanque de combustíveis enorme do outro lado. Tem várias aeronaves que ficam estacionadas nos outros hangares. Então, poderia ter sido realmente um problema enorme se ele tivesse perdido esse controle para o outro lado. Aqui a gente pode notar, Sandro, olha só. Este aqui é o N, que estava colado aqui no prefixo. O que aconteceu? Logo após o acidente, o piloto sumiu. A gente não tem informações de onde ele esteja. E logo após o acidente, um funcionário, segundo informações que eu apurei, um funcionário da empresa FMA, que é a empresa que faz a manutenção, veio aqui e tentou fazer a retirada dessa letra. A gente não sabe porquê, não sei, enfim, as investigações vão dizer. A aeronave agora perde todo o seu valor, ela não tem mais valor porque ela foi destruída praticamente. Ela vai ficar aqui até que a Polícia Federal faça a liberação dela, para levar para outro local. A Polícia Federal, Polícia Civil, também Polícia Militar e o CENIPA, que é o Centro de Investigações de Acidentes Aéreos, estão agora investigando quais foram as causas. Este é um avião, como eu disse, um avião que tem um valor alto, custa 3 milhões e meio de reais. É um avião grande, que pode levar até 600 quilos, isso considerando, inclusive, o peso do piloto. E este avião, em particular, ele estava com os bancos retirados. A gente vai, para finalizar aqui as nossas informações, eu vou pedir para o Paulo voltar aqui para o outro lado, para mostrar para vocês que este avião, ele estava com os bancos retirados aqui. Eles estão, inclusive, embalados aqui em plástico bolha e eles já estavam fora do uso do avião de fato. Então, ele tinha aqui quase que um espaço todo livre para bagagem, enfim, podendo levar até 600 quilos. Uma outra informação muito importante, Sandro, eu vou até pedir para a nossa equipe, se precisar falar comigo, falar através do nosso cinegrafista, que eu estou sem o seu retorno, mas eu quero dar todas as informações para todos os nossos telespectadores. Uma outra informação muito importante, Paulo, filma aqui na ponta dessa asa, essa foi a parte que caiu do lado esquerdo. Só que o tanque de combustível desse avião, ele fica nessa asa aqui, ele vem até mais ou menos esse espaço, aqui. Só que neste avião, nessa aeronave em particular, foi feita uma adaptação para que coubesse mais combustível, o que não é comum na aeronáutica. Então, aqui é um espaço a mais para poder ter tanque e mais combustível e mais autonomia. Agora, o porquê disso, qual era o uso desse avião, o que aconteceu de fato, quem é o piloto e tudo isso, as investigações vão dizer. Eu falei com algumas pessoas aqui, representantes do Aeroclube, o Aeroclube se posiciona firmemente na situação de que é uma aeronave que estava em outro hangar da FMA, que é uma empresa autônoma e que não tem relação de fato com o Aeroclube aqui de Birigui. Aqui estão as equipes da polícia, do CENIPA, representantes do Aeroclube, todos empenhados em entender o que é que aconteceu, que com certeza merece explicações. Porque ninguém morreu, não teve nenhum grave acidente envolvendo morte ou ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido uma catástrofe enorme se esse avião tivesse perdido o controle no sentido inverso, porque ele ia colidir, provavelmente, com o tanque de combustíveis que fica ali do outro lado. Olha, são muitas perguntas aí, muitos pontos de interrogação. E eu acho que o central está ali na empresa, para saber se a empresa tinha conhecimento desse piloto que pegou ali o avião e foi fazer a decolagem de forma equivocada, por isso que houve o acidente. Primeiro, saber quem é essa pessoa, se a empresa tinha conhecimento dele, saber aí se a pessoa tem habilitação ou se é uma aeronave que foi retirada sem o conhecimento da empresa, dali, para que seria utilizada. Eu acho que é precoce a gente fazer qualquer afirmação e a polícia que tem que apurar isso, né? Apurar. Agora, o Joca, eu não sei se você já está me ouvindo, se a gente teve a comunicação restabelecida, o Aeroclube está fechado, então, para outras decolagens e outros pousos e a empresa já foi procurada, porque o ponto principal é esse daí, né? Saber se a empresa está regular, se eles tinham conhecimento, se tem essas informações, se a polícia vai buscar todos esses detalhes, porque a gente pode até imaginar, né? Suspeitar o que pode ser utilizada uma aeronave dessa, mas é precoce a gente fazer qualquer afirmação. Tem essas respostas aí, ô Joca? Sim, nossa comunicação já foi retomada, Sandro. E sobre suas perguntas, primeiro eu vou responder se o Aeroclube está em uso. Ele está em uso, inclusive, enquanto nós estávamos aqui aguardando para entrar ao vivo para o primeiro impacto interior, algumas aeronaves fizeram pouso e decolagem. O Aeroclube está em uso. E com relação à FMA, a empresa a qual essa aeronave estava sob custódia, eles deram uma nota de esclarecimento dizendo, né? A FMA, Felício Manutenção de Aeronaves, que é registrada na ANAC, vem a público esclarecer. Em meados de 2022, a aeronave PRN-IB, que é o prefixo, que é o RG da aeronave, deu entrada no pátio da empresa a fim de ser regularizada. Por desacordo comercial e falta de documentos, nenhuma realização ou manutenção foi dada na aeronave. A aeronave permaneceu no pátio da empresa, sem qualquer tipo de manutenção e ou regularização, até que fosse retirada pelo piloto que se identificou com o nome de Christian, no dia 1º de março de 2024. Ainda que sem manutenção e regularização, a empresa não tem autonomia de reter a aeronave, exceto por uma ordem judicial, se colocando à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e colocando também que reforçam que não apoiam nenhuma conduta ilegal. Essa é a nota com a data de 5 de março de 2024 da FMA, a empresa responsável pela manutenção. E só uma última informação, Sandro, eu apurei que a FMA está devidamente registrada na ANAC e cada empresa de manutenção tem autorização para fazer manutenção em alguns tipos de aeronave. Então, por exemplo, a FMA está certificada, estaria certificada para fazer manutenção nessa aeronave Baron 58 da fabricante Breachcraft, com o ano de 1981. Então, teoricamente, até aí não tem nada de errado, porque a empresa está licenciada para fazer esse tipo de manutenção. Tá certo. E aí a gente vai ficar acompanhando, saber o porquê que as pessoas ou a pessoa estava tirando a identificação aí da aeronave e buscar esse piloto que está desaparecido. A gente continua acompanhando essa investigação, esse mistério, né? Qual seria o objetivo desse piloto levar para onde, hein? Transportar o quê? Hum, vamos lá. Vamos dando sequência. Polícia Civil de Presidente Prudente deflagrou hoje uma operação de combate ao roubo de cargas de grãos de alto valor. São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em três estados. Vamos falar com a Jéssica Tábuas. Jéssica já está junto com a gente, posicionada, trazendo todos os detalhes desta ocorrência. Onde são cumpridos esses mandados e como agia essa organização criminosa, hein, Jéssica? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, os mandados estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná e também no Pará. Essa organização criminosa, ela é investigada, Sandro, por realizar falsas contratações de frete, subtrair as cargas de trigo, farinha e soja em grãos e depois registrar aí falsos boletins de ocorrência. Segundo a polícia, esses criminosos agiam em diversos estados do país e somente as empresas paulistas, esse grupo criminoso gerou um prejuízo de cerca de um milhão de reais. Nós conversamos com o delegado dessa operação, Sandro, que falou um pouco como esse grupo agia e também sobre o trabalho de investigação da polícia. 10 de junho de 2023, dois motoristas se apresentaram junto a uma empresa de grãos no município de IEP para fazerem dois carregamentos de soja em grão com destino à cidade de Oswaldo Cruz. Porém, essas cargas nunca aportou lá no destino e como justificativa, esses motoristas apresentaram dois boletins de ocorrência noticiando que eles teriam sido roubados nas estradas paulistas. Posteriormente, nós identificamos que esses boletins de ocorrência são fraudulentos. Esses boletins sequer foram emitidos pela polícia civil. Esses motoristas falsificaram esse documento para justificar a sua ação criminosa. O aprofundamento da investigação revelou que, na verdade, não eram apenas dois motoristas. Se tratava de um grupo criminoso, estruturalmente ordenado e organizado, que desviou inúmeras outras cargas no estado de São Paulo, não só no município de IEP. No mínimo, nove desvios no estado de São Paulo. Cada carga é avaliada entre 100 e 120 mil reais. Então, nós avaliamos que o prejuízo nas empresas paulistas foram mais de um milhão. Agora, nós estamos fazendo os interrogatórios desses cinco presos e das demais pessoas que foram alvo de busca. Nós vamos fazer uma análise mais acurada agora dos aparelhos celulares dessas pessoas. Vamos ver se vai surgir novos nomes e fazer uma análise mais aprofundada agora em relação ao vínculo dessas pessoas. Sandro, como a gente viu o delegado falando, cinco pessoas presas até o momento. A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas nessa organização criminosa. Com a apreensão dos documentos e dos celulares nessa operação, esses objetos serão periciados. E a polícia segue com a investigação, porque como a gente viu, é um caso complexo, onde muitas pessoas estão envolvidas. É, com certeza. Isso aí é muita gente envolvida, né? Gente que rouba, gente que repassa, gente que recepta, que esquenta a carga, né? Então, a polícia tem que estar de cima. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, a volta com mais assuntos da nossa região. Ó, você a partir de agora já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Pode mandar o seu vídeo, o seu flagrante. Participe com a gente também a sua foto, a sua mensagem aqui para o apresentador. De repente tem alguém fazendo aniversário, quer mandar uma mensagem aí para os colegas de trabalho, Pessoal que está em casa aí, você que está em férias, vamos lá, participe com a gente. 981-278-656-DDD17. É o nosso WhatsApp do povo. Agora 11h18, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Tem reclamação, né? Que vai ser ouvida pelo repórter do povo. Terreno com mato alto e muitos materiais que são jogados pela população. O terreno fica ao lado de uma escola esse daí. Tem um outro caso também muito semelhante, aliás, o que tem de reclamação. Envolvendo mato alto e lixo jogado no meio do mato. E aí gera consequências terríveis, principalmente com a dengue aí em alta. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Música Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora 11 horas 21 minutos. Que prazer enorme estar aqui juntinho com você, que está aí em casa, está almoçando, está no restaurante, está no comércio, está na indústria, ligado com a gente. Vamos lá, vamos juntos, hein? Neste final de manhã desta terça-feira, 5 de março. Um homem de 53 anos foi preso ontem em Rio Preto, logo depois de ter assaltado um idoso de 71 anos. Segundo a vítima, o suspeito fingiu estar armado e sob grave ameaça abordou o homem ainda dentro de uma agência bancária. Em seguida roubou o carro da vítima, quando a polícia encontrou o suspeito, encontrou com ele um pincel que ele teria usado para simular estar armado. Foi necessário emprego de força física para conter um homem que se debatia no interior do guarda-preso da viatura. O carro foi devolvido para o idoso e o assaltante permaneceu preso. É onde é o lugar dele, né? Cadeia pra ele. Poxa vida, imagina isso. E o idoso fez o certo, não reagir. Porque, ah, de repente você, ah, eu acho que ele está com um pincel aí, eu vou reagir. Não faça isso, porque de repente é uma faca, é um outro objeto aí que pode te causar ferimentos, né? Deixa aí que a polícia corre atrás. Dá vontade de pegar o sujeito pelos colarinhos, né? Pela orelha, mas não reaja, porque senão você pode pagar caro por isso. Ainda mais do que a gente já paga, né? E olha, foi presa em coroados. Uma mulher de 27 anos, sabe o que ela fez? Comprou documentação falsa. Para trabalhar como médica. Ela estava atuando como fonoaudióloga. E já tinha atendido mais de 30 pacientes, utilizando o CRM de um médico urologista. O Lucas Piccolo está ao vivo aqui com a gente, na janela da notícia. E tem todas as informações desse caso. Que risco para esses pacientes. Imagina só, Lucas, né? O que levantou a suspeita aí da falsificação dela. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa mulher foi presa em flagrante ontem na cidade de coroados pela polícia civil. O caso começou quando a Secretaria Municipal de Saúde do município entrou em contato com a polícia, alegando um comportamento suspeito dessa médica falsa dentro de uma unidade básica de saúde, lugar onde ela estava trabalhando. Os policiais, então, foram até o local. Essa mulher, pela manhã, ela apresentou o número de registro do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, para poder trabalhar e foi liberada ali para atender normalmente os pacientes como fonoaudióloga. Os policiais, então, quando chegaram ali nessa UBS, eles, então, puxaram esse número de registro dessa possível médica e constataram que, na verdade, era um documento falso. Essa mulher estava ali usando o registro de um médico urologista. Eles, então, foram até a sala onde ela estava atendendo, conversaram com a mulher. Ela confirmou que era médica e disse que havia sido contratada por uma empresa terceirizada e também que tinha se formado no curso de medicina no ano de 2022 em uma universidade da cidade de São José do Rio Pardo. Os policiais, então, ligaram para essa universidade. A atendente disse que a primeira turma aberta de medicina na faculdade foi aberta no ano de 2022. Então, seria impossível ela já ter se formado, até porque a gente sabe que o curso de medicina tem a duração de seis anos. Então, quem começou na primeira turma de 2022 ainda nem se formou. Então, seria impossível ela ser a única aluna formada aí dentro dessa universidade. Diante desses fatos consumados, diante também da confirmação do documento falso utilizado por ela, o delegado do caso foi até o local, conversou formalmente com essa médica falsa. Foi quando, então, ela confessou o crime. Disse que teria comprado esse documento falso no valor de R$ 40,00 com o desconhecido. Não disse quem havia fornecido esse documento, quem tinha negociado com ela. Também que ela tinha trabalhado apenas no dia de ontem, foi só no dia de ontem, mas que dentro daquele expediente ela já tinha atendido mais de 30 pacientes. Ela foi levada, então, presa em flagrante, levada até a delegacia da cidade de Coroados. E agora ela deve ser indiciada por vários crimes, Sandro. Pensando pelos crimes de exercício ilegal da medicina, perigo para a vida ou a saúde do próximo, falsidade ideológica, uso de documento falso e também estelionato tentado. A prisão dela pode ultrapassar aí os quatro anos. Olha, que risco, né? Agora, pessoal, a polícia tem que ir atrás dessa empresa que contratou ela, né? Porque ela prestava serviço. começou a prestar serviço, né? O primeiro dia de serviço dela, ela faria um plantão de 12 horas e receberia 4 mil reais mensais para trabalhar ali nesta unidade pública de saúde. Ainda bem que o pessoal percebeu que a atitude dela era estranha, porque a gente percebe. Quem é, por exemplo, que trabalha em TV, a gente percebe quem é já de TV e quem não é. Quem é jornalista, quem tem a vivência disso, né? E é igual o pessoal que está aí no posto de saúde, né? Percebe. Opa, essa daí, essa atitude, não. O médico não faria isso. A pessoa pagou 40 reais, foi contratada por uma empresa lá de Sorocaba, que é um serviço terceirizado aí de prestação de serviço médico aí para a Prefeitura de Coroados. Mas ainda bem que o pessoal percebeu. Agora, tem que ir de cima da empresa lá. Porque como assim contratar alguém que falsificou um atestado aí que era formada, que tinha CRM, é de um urologista. Nem era uma mulher, nem era uma médica. Era um médico. Pelo amor de Deus, gente. Colocando em risco as pessoas. A sorte que era fonoaudiologia. Imagina se é um cirurgião. Ah, ela é cirurgião, vai lá para a mesa de operação e opera 30 pessoas. Então, tem que ir de cima dessa empresa lá de Sorocaba, se eu não me engano. E essa mulher aí de 27 anos falou que se formou numa universidade aqui em São José do Rio Preto. E a universidade começou a atender em 2022. É algo absurdo, realmente. São casos que acontecem, né? É picaretagem, mas tem nesse Brasil, hein? Como que tem picareta, gente? Cara de pau da pessoa de comprar aí um certificado para atender como médica. Meu Deus do céu. Lucas, muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo dia aí. Daqui a pouquinho, qualquer coisa, ele volta com mais detalhes sobre outros assuntos aqui na nossa região. Tá bom? Olha, nós temos acompanhado aqui no primeiro Impacto Interior o drama de uma família que teve a casa incendiada no início do ano e que, desde então, tem vivido em um cômodo nos fundos do imóvel, em seis pessoas. Você está lembrado desse caso? É, começou assim, só para puxar na sua memória um integrante lá da família, né? Atentou contra a própria vida e colocou fogo na casa. Destruiu tudo, né? Destruiu a casa e só sobrou um cômodo lá no fundo. E aí a gente mostrou que essa família, além de ter ali toda a destruição, a perda do ente querido, estava vivendo no cômodo separado lá em seis, pelo menos, inclusive crianças. A gente tem acompanhado aí todo o desdobramento. E vamos ver se tem boa notícia, né? Vamos ver? Vamos conversar agora ao vivo com a Larissa Cruz. Está aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Larissa. Conte-me boa notícia, por favor. Vai lá. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, nós estivemos aqui a primeira vez, ó, no dia 23 do 1. Então, nós entramos nesse caso no dia 23 do 1. E na ocasião, realmente, nós estávamos bastante preocupados com a família, né? Como você disse, aconteceu essa fatalidade. Isso aconteceu no dia 19, viu? 19 de janeiro. E nós estivemos aqui no dia 23. Na ocasião, a gente estava bastante preocupado, como eu disse, e tentando ali uma saída para resolver a situação dessa família. Como você disse também, seis pessoas, inclusive, aí três crianças. E elas estavam vivendo aqui, né? No meio aqui de toda a tragédia. Então, nós conseguimos aí algumas doações do pessoal de casa, né? Em Pix, para a dona Cícera. E isso fez com que ela pudesse aí agilizar todo o processo para a boa notícia que eu vim trazer hoje. Que é, está acontecendo, já está aqui o pessoal da Incop fazendo a limpeza aqui de todo o terreno, de toda essa área, né? Que ficou, como você diz, bastante danificada. E ela conseguiu aí quitar a casa, fazer todo o processo aí burocrático para conseguir aí, para conseguir reconstruir. Falei conseguir algumas vezes, mas é porque a gente ficou muito feliz, viu? Para conseguir reconstruir essa casa. Mas para explicar certinho como isso está acontecendo, eu vou falar com o presidente da Incop, o Pedro, que vai explicar em que processo ela se enquadrou, como que vai ser essa reconstrução. Boa tarde. Olha, esse é um programa de atendimento a unidades habitacionais em estado de risco. A dona Cícera foi contemplada, mediante avaliação dos departamentos da Incop, da Defesa Civil também. E a dona Cícera, ela tem um imóvel e não tem pendência nenhuma com o município. Então, ela está apta a ter esse programa aqui. E é isso que a Incop está fazendo hoje com a turma aqui nossa que já está trabalhando, tá certo? E nós esperamos concluir essa obra num prazo de 90 dias, se o tempo colaborar, e devolver a casa para a dona Cícera, para ela poder morar com tranquilidade, com a família dela, para ter dignidade, respeito e viver em harmonia e alegria. É isso que nós desejamos. Eu quero aqui agradecer muito também a dona Vilma, que foi muito importante nesse processo, e o SBT, que vocês nos procuraram a primeira vez. E nós fizemos todas as adequações, e a dona Cícera também fez todas as adequações, e hoje está sendo contemplada com esse programa que a Incop tem, que é muito importante. Muito obrigada, viu? E muito obrigada também por ter aberto as portas para a gente, o dia que nós fomos lá, né, dona Cícera? Eu vou falar agora, Sandro, com a dona Cícera, porque quando eu vim aqui a primeira vez, a situação estava um pouco complicada. Mas como que está o coração agora, sabendo que vai reconstruir a casa, que os netos vão ter um lugar mais adequado para viver? É muita felicidade. Boa tarde para todos. Muita felicidade. Agradeço a Deus, agradeço a todos da Incop, que é uma benção, principalmente ele ali. E estou muito feliz. É uma felicidade que não tem, eu não tenho nem palavra para expressar. A senhora está aliviada agora? Demais. Demais da conta. Demais. E o pessoal de casa ajudou bastante. Quando nós viemos aqui a primeira vez, né, dona Cícera, a gente deu aí o seu contato de PIX. Isso também ajudou para que a senhora conseguisse quitar aí o que faltava da casa para poder fazer as adequações para reconstruir. Com certeza. Eu agradeço todo mundo, porque através de todo mundo, aqui tua casa, tinha outras dívidas de talão de energia, foi tudo quitado e agora é sua benção. Isso aí. Ô, Sandro, tem uma outra questão nessa história toda? Porque essa história realmente é uma fatalidade, né? É uma história triste, que estamos conseguindo aí um final favorável, feliz. Mas é uma história de amizade. Por quê? Quem entrou em contato com a nossa equipe foi essa mulher aqui, a dona Vilma. Ela realmente é daquelas amigas que é bom ter, assim, que na hora do aperto a gente sabe quem de fato é. É ela, é a dona Vilma. Ela é amiga de verdade, Sandro, porque ela que entrou em contato com a nossa equipe, ela que ajudou a dona Cícera no momento aí difícil, né, que ela passou e também quem correu para todo esse processo acontecer. Então, eu queria primeiro, né, realmente falar que a senhora é realmente uma amiga de verdade, que a dona Cícera tem aí o privilégio de ter uma pessoa como a senhora na vida. E eu queria saber como que está agora, que tudo está sendo resolvido, claro, com a sua ajuda, com a sua participação. Como que está o coração? Está melhor, né? A gente não pode trazer o Carlos de volta, mas pode reconstruir a casa dela, para ela continuar a vida dela com os netos, do qual ela precisa muito. Eu queria agradecer aqui o Sandro Pires, que desde o primeiro momento foi essencial, deu uma atenção. E queria agradecer também a Incop, queria agradecer o presidente da Incop, o Pedro, que nos tratou muito bem, foi com muita empatia, as assistentes sociais, o advogado doutor Renato, a Sandra. Queria agradecer também todas as pessoas que ajudaram com o PIX, que me ajudou a pagar o aluguel de três meses da Cícera, que ajudou com cesta básica, que ajudou que está a dívida da casa dela. Foi toda uma união que está fazendo isso aqui acontecer. Eu sou grata a Deus e grata a ter pessoas maravilhosas como vocês ainda no mundo. Muito obrigada mesmo, eu sozinha não faria nada. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. A dona Vilma já se emocionou bastante aqui. Oi! Primeiro eu queria falar aí para a dona Cícera, qual o nome da outra, da amiga, que é um anjo na vida dessa família? A Vilma. A dona Vilma. A dona Vilma. A gente percebe quem é realmente amigo quando a gente está por baixo, quando a gente está na dificuldade, porque é fácil a gente ter amigos quando a gente está bem na vida, está cheio de grana, está sem problema. Agora eu quero ver quando a gente está realmente ruim e aparecer os amigos. E essa é uma amiga de verdade, um anjo na vida da dona Cícera. Muito obrigado, viu, dona Vilma? A gente não faz nada além da nossa obrigação como formadores de opinião, como representantes da população. E a gente se envolve realmente, porque, embora a gente tenha... Eu não as conheça pessoalmente, mas a gente se envolve com essas histórias. Por isso que a gente está aqui na Frenda TV há tanto tempo. Só que em São José do Rio Preto são 14 anos. E eu queria desejar muita sorte e perguntar o seguinte, a Incop vai fazer tudo. É isso, Larissa? E os móveis depois a gente vai também, quando estiver prontinho, tudo bonito, chamar novamente a nossa população, que ajuda de forma calorosa. A gente fez o pedido de ajuda aqui, o pessoal fez piques para que ela quitasse. E somente essa quitação, o fim das pendências, foi que possibilitou que ela entrasse nesse programa da Incop. Exatamente, Sandro. Olha, a Incop vai fazer toda essa parte de reestruturação da casa, entregar uma estrutura realmente que dê para ela morar com a família, com as crianças. E essa parte aí de mobília e tudo mais, a gente vai precisar também, de novo, dos nossos telespectadores. Por isso já fica aqui, o presidente da Incop disse que provavelmente em 90 dias, mas nós vamos, claro, voltar aqui, mostrar essa casa reestruturada e realmente mostrar esse final feliz aí para essa família, Sandro. E vamos precisar novamente dos nossos telespectadores. E eu já deixo aqui o meu agradecimento, como profissional, para todo mundo que ouviu o nosso chamado, que fez ali o PIX, que entrou com a gente nessa história. Porque como você disse, Sandro, a gente está, nós estamos aqui todos os dias contando histórias, mas realmente tem histórias que nos afetam de alguma forma e a gente se envolve até pessoalmente. Então, agradeço aqui o pessoal da Incop, mais uma vez, e claro, o pessoal de casa. E estamos acompanhando aqui para mostrar a entrega dessa casa e para a gente conseguir aí depois ver os móveis, ver toda essa questão, Sandro. Tá certo, olha o pessoal trabalhando ali. Poxa, que emoção, viu? A gente que viu a casa toda destruída ainda, resto de móveis, todos os pertences da família que foram destruídos. Então, a gente está muito feliz. Obrigado. Olha só, que felicidade, hein? A gente começando a semana aí, terça-feira, mostrando esse desfecho, né? Depois da perda do ente querido e da sequência aí, realmente é um recomeço. Muito obrigado, Larissa. Um beijo no coração de cada moradora aí, Dona Cícera, Dona Vilma e todo mundo que se envolveu. Vamos lá, vamos dando sequência? Atenção, mais um flagrante que mostra a ousadia dos criminosos aqui em Rio Preto. Olha o sujeito aí, olha lá, olha o bonitão, olha o bonitão aí. O dono do restaurante estava monitorando, por quê? Foi acionado. O alarme lá acionou, disparou no celular dele e ele estava vendo essas imagens, mostrando aí o sujeito fugindo aí, olha, pelo telhado com o notebook, com o computador dele. E aí ele acionou a polícia, né? E olha só o que o sujeito fez, subiu na geladeira para fugir pelo telhado, foi por onde ele entrou. Escalou aí o refrigerador, fugiu, só que a polícia foi acionada e começou a fazer buscas pelas redondezas. Vendo as imagens enviadas pelo empresário, a PM localizou o suspeito que confessou o crime e contou que abandonou o computador portátil em uma lixeira. O objeto foi devolvido para o dono do restaurante e o homem foi preso pelo crime de furto. Quero ver quanto tempo ele vai ficar guardadinho lá. Atenção, justiça, Rio Pretense. Vamos deixar o sujeito, esquece ele lá. Coloca o processo dele dentro da gaveta, deixa, porque isso daí não faz falta para a sociedade aqui. Não faz falta. Eu não sei, provavelmente é usuário, porque hoje em dia a maioria dos furtos é de gente que... Furto não é para comer, não é para comer, porque tem muita gente aí que quando está com fome, pega e pede. Ó, eu queria um prato de comida, eu queria um marmitex, não é verdade? Agora, fazer isso daí, ó, é para usar droga. Para usar droga. E aí, ó, dando prejuízo para o empresário que está já pagando o seu imposto, está lutando com muita dificuldade. Imagina só você, empresário, ou até mesmo fora aí, está trabalhando, de repente abre a câmera do seu celular na sua residência. Hoje tem essa tecnologia. Você compra aí câmera por R$100, R$120, e você coloca no celular através do aplicativo. Aí, de repente, vê o sujeito, ó, o malandrão, ó, sem camiseta, está bom para trabalhar, hein? Está bom. É, dá uma inchada na mão dele para ver se ele vai querer trabalhar. Não, o sol está muito quente. Não, aí eu não consigo. Não, dá perguiça. Ha, pelo amor de Deus. Parabéns à polícia aí pela atuação também, tá bom? Vamos dando sequência agora com as mensagens do pessoal de casa. Vamos lá com a mensagem, roda aqui. Edneia de Birigui. Bom dia, Sandro. Sou o Guilherme. Gosto muito do seu programa. Ele é top. Olha, eu em frente à minha escola. Leonor Chayim Cury. Ô, Guilhermão, um beijo no seu coração. Estuda bastante, tá bom? Estuda muito. Porque só através do estudo que a gente se desenvolve, tá bom? E um abraço para todos aí da Leonor Chayim. Vamos lá, próxima. Felício de Arasatuba. Sandro, bom dia. Moro aqui no bairro Jardim Universo. A água encanada das torneiras está chegando quente. Gostaria que você pedisse informação na Samar para que o problema fosse solucionado. Aliás, ontem teve uma mensagem. Entramos em contato. Qual foi a resposta, ô Carla? Estou esbarrando aqui. É o calor mesmo. O calor está difícil de aguentar. Até em casa mesmo. Você liga uma torneira e o negócio desce quente. É complicado, né? Porque quando está frio, a água vem fria. Quando está quente, a água vem quente. É incomoda mesmo. Mas falaram que não tem como resolver. Ô, seu Felício. É, sei lá. O que dá para fazer, Carla? O que dá para fazer? Dá uma opção aí. Não tem. Colocar ela. Dê uma opção aqui. Se tiver um balde, uma piscina, jogar umas pedras de gelo e dar uma esfriada na água. Porque a água está vindo quente mesmo. Complicado, né? Fábio José de Itanabi. Bom dia, Sandro Pires. Você é um excelente apresentador, comunicador. Expressa bem as notícias do interior. Que Deus te abençoe e ilumine a todos os telespectadores. A gente fala a língua do povo, né? Isso daí. E sou eu mesmo. Eu não faço tipo aqui, não. Não é um personagem. Sou eu. No dia a dia, também sou assim. Se gostar, gostou. Se não gostar, fazer o quê, ué? Né? Eu acho que estão gostando. Porque faz 14 anos que eu estou no ar aqui. Só aqui, 25 anos de carreira em TV, hein? Rapaz do céu. Vamos lá. Próximo. Heleno de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Estamos aqui na sintonia do primeiro Impacto Interior. Manda um abraço para todos da comunidade Batista de Adoração de Arassatuba. Que Deus abençoe vocês a todos nós. Tá bom, Heleno? Muito obrigado. Família é linda. Kleber Henrique de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Parabéns pelo programa. Manda um abraço e um beijo para os meus três filhos. Isaías, Rayane e Thalia. Um abraço a todos. Thalia é nome de artista, não é? Não tinha uma novela aqui no SBT, ô Carla? Maria do bairro era Thalia. É, ó, pegaram o nome. Chique aí. Valeu. Kleber, um abraço para você. 11h43. Ainda hoje, o governo do estado de São Paulo decretou o estado de emergência por causa da dengue. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual da Saúde depois que foram confirmados 138 mil casos e 31 mortes por causa da doença. Não sai daí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas e 45 minutos. Vamos falar sobre um adolescente de 17 anos que morreu no acidente de moto ontem à noite. No conjunto habitacional Ana Jacinta, em Presidente Prudente, o rapaz bateu a motocicleta contra um ônibus do transporte coletivo. Vamos voltar a falar com a Jéssica Tábuas, que tem todos os detalhes sobre essa fatalidade, hein, Jéssica? Pois é, Sandro, muito triste essa notícia, né? Segundo a polícia, ali no local do acidente, o motorista do transporte coletivo disse aos policiais que estava fazendo o itinerário do bairro Ana Jacinta, quando então ouviu um barulho na roda traseira do ônibus. Ele parou o veículo, desceu para ver o que era e, nesse momento, acabou observando ali o motociclista e também a moto embaixo do coletivo. Ele chamou a unidade de resgate. Esse adolescente de 17 anos foi levado para o hospital regional, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, viu, Sandro? A polícia disse que não precisou realizar o teste do bafômetro no condutor do transporte coletivo porque ele não apresentava sinais de embriaguez. Mas o motivo, né, de como esse adolescente bateu no transporte coletivo, como esse acidente aconteceu, essas situações estão ainda sendo investigadas pela polícia. A gente continua acompanhando, bom, o fato do rapaz, infelizmente, né, vítima desse acidente, a gente fica muito triste, realmente, porque a família, né, está sofrendo. Mas 17 anos, não tem autorização para conduzir um veículo, né, e aí, quer dizer, não teve a base de ensinamento das regras de trânsito. Então, fica bastante complicado, mas uma fatalidade, realmente. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo, tudo que está acontecendo na nossa região, a gente traz para vocês. Em Arassatuba, o pai de um menino de 3 anos registrou um boletim de ocorrência porque acredita que o filho foi vítima de um erro médico. O menino teve 5 dedos do pé direito amputados. Todos os dedos do pé? Poxa vida, que triste isso. O Joca Maluli vai trazer todos os detalhes dessa história para a gente, está aqui na nossa janela da notícia. Joca, é com você. Olá, Sandro. Voltamos agora, né, com essa notícia aí, né, dessa criança, né, de 3 anos que estava internada na Santa Casa de Arassatuba. Ela passou por uma cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. Isso foi em fevereiro, já há mais de 30 dias atrás. A criança estava assistida pelos pais, mas segundo informações do boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia de Arassatuba na data de ontem, na segunda-feira, a informação que foi prestada nesse boletim de ocorrência é de que essa criança, após a retirada da bolsa de colostomia, ficou com um catéter, mais ou menos na altura aqui da perna da criança. Mais que a criança, né, na noite, em uma das noites ali no hospital, criança, a gente sabe como criança é... Bom, ninguém gosta de ficar em hospital, né, mas criança, obviamente, ela não tem noção do que pode, do que não pode e acaba puxando o catéter, acaba puxando o soro, chora muito, né, mexe muito o corpo. E as informações que foram prestadas pelos pais da criança no boletim de ocorrência é de que a criança acabou puxando esse catéter, mas que a equipe médica, a equipe de enfermeiros do hospital, da Santa Casa de Arassatuba, só percebeu e só prestou visita ao quarto dessa criança mais de 24 horas depois. E isso foi em fevereiro, já faz mais de 30 dias. De lá pra cá, os pais relataram que os pés, né, os dedos dos pés de um dos pés da criança começaram a ficar roxos. E com o desfecho trágico de ontem, que foi quando essa criança perdeu os cinco dedos. Os cinco dedos foram amputados. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse caso está sendo tratado como lesão corporal. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Arassatuba, que informou que ainda não tem um posicionamento final, mas que vai averiguar, vai fazer o levantamento, uma investigação do que é de fato que aconteceu, pra poder dar uma resposta pra esses pais, né. Ao final de contas, é uma criança de apenas 3 anos e o que a família alega é que houve negligência médica de alguma forma e que isso acabou levando até essa lesão corporal com uma criança de apenas 3 anos, perdendo os cinco dedos do pés, Sandro. É isso daí, traz consequências sérias, né, pro desenvolvimento dela até, o convívio. Ô, Joca, agora você disse que a criança, segundo consta aí na denúncia, na reclamação, ela teria ficado 24 horas sem o cateter, não tinha acompanhante lá junto com essa criança, porque por ser criança menor de idade, né, geralmente, ah, ou não. Nesse caso, ela tinha que ficar sozinha e aí, né, aí que a gente levanta a necessidade de ter um cuidado ainda maior, né, porque como você disse, uma criança de 3 anos de idade, ela não tem noção do que tá acontecendo com ela. Olha, Sandro, essa informação eu não tenho pra confirmar pra você, o que a gente tem é que o cateter, ele foi retirado e apenas no final da tarde do dia seguinte que as enfermeiras fizeram a visita. Eu acredito que ela não estivesse sozinha, né, porque uma criança de 3 anos, eu acredito que não deva ficar sozinha internada no hospital, mas a gente vai averiguar, eu vou levantar essa informação pra vocês e se necessário a gente volta a atualizar esse caso. Até porque tem um prontuário lá, toda vez que um enfermeiro, uma enfermeira vai no quarto, né, visitação deve ser frequente, monitoramento do paciente, eu já fiquei internado. Quando você é adulto, você tem a consciência, você aciona lá, ó, tô precisando de ajuda, tem um botãozinho lá, quando é criança, como é que é feito esse acompanhamento, né, então a gente vai de cima, porque se teve uma reclamação da família, né, a gente tem que ficar de cima realmente. Muito obrigado, Joca, pelas informações, 11 horas e 52 minutos. Olha, é frequente esse tipo de reclamação, sujeira e mato alto, no bairro Solo Sagrado, aqui em São José do Rio Preto, perto de uma escola. Diz caso que o nosso repórter do povo, Dr. Tedeschi, traz aqui no primeiro impacto interior. Bom dia, doutor, onde o senhor tá? Tem como vir mais pra cá? Bom dia, Sandro, bom dia a você, ligado no SBT, aqui no Repórter do Povo, pra dizer o seguinte, Sandro, uma correção, a escola que é esse muro aqui, ó, esse muro é da escola, não é uma escola municipal, e sim trata-se de uma escola estadual, que é a Celso Abade Mourão, esse é o nome da escola estadual. E eu estou, Sandro, no Jardim Solo Sagrado, na Rua Jesus Cristo. E eu vou andar aqui, não sei se as imagens estão mostrando, mas eu tô no passeio, tô na calçada do muro da escola. Mas, de repente, você dá alguns passos e você já fica totalmente impedido de passar. Inclusive, eu vou pedir, olha aqui, ó, isso aqui é um ferro enferrujado, pesado, muito propício de alguém se machucar. Aí o contribuinte que paga o imposto, o Rio Pretense, você de outra cidade, que é obrigado a fazer a sua calçada de fronte à sua casa, embora a calçada seja um espaço público, ele não consegue mais andar, porque aqui começa uma praça, que seria uma praça, inclusive com desnível. Então, não tem mais como, não tem mais como o morador, o cidadão aqui do Solo Sagrado, transitar ou andar aqui, trafegar aqui pelo passeio, pela calçada, Sandro. Por quê? Porque acaba. Agora, eu quero chamar a atenção que essa Rua Jesus Cristo aqui no Solo Sagrado é uma rua muito movimentada. É uma rua de mão dupla, uma rua que tem escola, tem comércio, corredor de ônibus, que liga o Solo Sagrado ao Jardim Venturaço, com enormidade de crianças, dá pra ver as crianças com a mochila nas escolas aí, e isso tudo, isso tudo, olha aqui. Eu vou andar até aqui, que tá aqui a dona Lindaura, dona Lucidaura, desculpa, errei o nome da dona Lucidaura. Estou aqui, Sandro, agora tem que andar pela... Infelizmente, perdemos o contato aí com o Dr. Tedeschi, mas a gente viu claramente. Agora, quem jogou esse material aí? Parece entulho, res de galho, né? Fora, não tem, ó, não tem o passeio público. Não tem a calçada aí. Aviso do Dr. Tedeschi, quando estiver totalmente restabelecido, a gente mostra o caso aqui. Mas, ó, coloca aí, tem o áudio da pessoa que mandou? É isso, Carla? Pode colocar aí pra gente. Olha o mato que tá aqui, ó. Olha lá, ó, tá mostrando aí o terreno com mato, com entulho, não dá pra ir pela calçada, fica concorrendo com os carros, muitas crianças. Aí é um problema sério, realmente. Além de ter bicho, a gente tá falando de casos de dengue, tem materiais ali que podem acumular água, virar criadores, além disso, tem o risco das crianças e de outros adultos, idosos, serem atropelados pelos carros, ó. Porque tem o poste lá, tem mato e não tem o... Cadê a calçada? Restabelecemos o contato com o Dr. Tedeschi? Fala, doutor. Agora sim. A internet tá variando. Então, tá, olha aí, nesse tempo que a gente ficou fora, Sandro, do ar aí, tá aqui chegando as crianças pra ir pra escola. E todas com a mesma preocupação, que não tem por onde andar. Tem que andar no meio da rua. E eu tô aqui com a dona Lucidal. Há quanto tempo a senhora mora aqui e vive com esse problema? Dois anos. Que a senhora tá aqui? É, que tá essa pouca vergonha. Dois anos. E já foi feita a reclamação na prefeitura? Já, só não sei quem foi, mas já foi. E eles não fizeram nada? Não fizeram nada. A senhora também é moradora aqui? Só. E esse problema, a senhora conhece há quanto tempo? Ah, e daí faz muitos anos. Mais de 30 anos vem esses problemas. Eles vêm aqui, limpam a turma, vem, joga, sugira. E essa falta de calçada aqui da praça pública? Não tem nem como falar nada, porque como vai falar? Tá vendo, Sandro, essa é a dificuldade. A senhora vem trazer, é filha ou é neta? Vem buscar. Ah, vem buscar a netinha. E como que é a dificuldade pra passar nessa rua movimentada no meio da rua? Isso, não é perigoso? É perigoso. Ô, Sandro, você vê que as pessoas estão reclamando e com muita razão, porque eu sou morador aqui de São José do Rio Preto já há muitos anos e eu posso garantir que esse bairro, o solo sagrado, existe há mais de 30 anos. Então, essa falta de calçada não é de agora. Não é porque a prefeitura tá sem dinheiro pra... Descaso com o contribuinte, com o morador aqui da Zona Norte. É um descaso com as crianças que vêm na escola aqui, Sandro. Então, a gente fica um pouco revoltado, porque não é o negócio de agora. Esse bairro tem 30 anos. Então, por 30 anos, que esse pedaço da praça pública, que era pra ser uma praça pública, e é um matagal, está do jeito que está e não é de agora. Entendi. Vamos atrás da prefeitura. Ô, Carla, já acionamos aí o poder público pra ver qual é a resposta? Primeiro, a retirada aí, a limpeza desse material, uma colocação de placa ali, pedindo pra população não jogar em Túlio ali, porque temos pontos de apoio, e outra, saber se existe algum projeto aí pra transformar realmente o espaço em praça, né? Colocar brinquedos lá, bancos pra população, passar aí um final de tarde, né? Fazer realmente, de fato, uma calçada, né? A coisa tem que ser bem organizada. Se tem um bairro aí que já existe há 30 anos, como o doutor Tedeschi disse, né? Tem que ter uma solução. Vamos atrás de uma resposta, nossa equipe tá ligando lá na prefeitura agora, tá bom, doutor? Daqui a pouquinho, ou a qualquer momento, a gente volta aí com mais informações. Obrigado, nosso repórter do povo, doutor Tedeschi. E você mande a sua sugestão aqui pra gente. Filma aí. Pode filmar com o celular deitado, pra facilitar. Se você quiser, você pode narrar. E a gente mostra aqui, ou então a gente manda os nossos repórteres do povo atrás do problema. Esse é o nosso objetivo e o nosso papel. 981-2786-56. E olha, uma telespectadora, também aqui de São José do Rio Preto, enviou imagens de um terreno na rua José Agreli, esquina, com a Paulo dos Santos, no Jardim Panorama, ou São Manuel. O local também está com mato alto e muitos materiais que são jogados pela população. Aí a gente tem que chamar atenção, pedir pro pessoal, por favor, aí, vamos ter educação, não vamos jogar em qualquer lugar, né, gente? Ah, tirei de casa, não é problema meu, é problema dos outros. Poxa, vamos pensar no coletivo também. O terreno fica ao lado da Escolinha Municipal José Barbar Cury, perto do Hemocentro, em Rio Preto. Segundo a telespectadora, o problema já vem desde o ano passado, já fizeram a reclamação na prefeitura, mas até agora nada foi feito. Olha o mato aí, né, tá propício pra escorpião, pra outros bichos, cobra, rato, percevejo, tem tudo. Ah, fora de esses materiais aí, podem juntar água e servir de criadores do mosquito da dengue. Vamos também atrás de uma resposta do poder público, tá bom? Agora, pontualmente, meio-dia, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tem estreia de um quadro novo no primeiro Impacto Interior, Cidade Segura. Vai abordar a segurança pública, discutindo quais são os caminhos pra termos uma cidade mais segura, mais organizada, pra que a gente possa ir e vir com tranquilidade. Não saia daí! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, levando a notícia onde quer que eu esteja pra você. Eu sou o garçom da notícia, levo de bandeja, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Hoje tem estreia, hein? Meio-dia, três minutos. Pois é, hoje tem estreia aqui no primeiro Impacto Interior, é um novo quadro Cidade Segura. Vamos falar sobre as principais ocorrências policiais registradas e quais são os caminhos pra melhorar a segurança e dar qualidade de vida pra nossa comunidade. Aqui no estúdio, toda terça-feira, eu recebo o Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI-5. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos aqui a grande oportunidade do SBT nos dar de prestar contas com a população de Rio Preto e de toda a região. Então, estou aqui à disposição sua pra gente falar sobre algumas ocorrências importantes que aconteceram aí na semana passada. A gente faz um balanço das principais ocorrências, como é que foi a atuação da Polícia Militar e a importância da instituição, das pessoas que fazem o dia a dia pra tornar o nosso município mais seguro e nossa região por um todo. Essa primeira ocorrência foi de tráfico de drogas em Nova Granada, é isso? Exatamente. Nós tivemos uma informação pelo nosso serviço de inteligência que uma mulher que foi presa, ela tinha sido presa por tráfico de drogas e restava na posse do namorado dela uma quantia ainda de drogas que estaria na carroceria de um caminhão. E nós nos utilizando de um dos nossos trabalhos especializados, que é do cão, o cão farejador do nosso canil da Polícia Militar, o BAEP foi acionado, o canil faz parte aqui do nono BAEP de São José do Rio Preto, foi até Nova Granada pra prestar apoio aos nossos policiais do serviço ordinário lá em Nova Granada. E o cão conseguiu localizar na carroceria do caminhão uma quantia considerável de drogas, né? E esse indivíduo acabou confessando que ele estaria transportando essa droga e também foi preso em flagrante delito. Daí você vê a importância desse trabalho do canil aqui da Polícia Militar, Sandro. Hoje nós temos 12 cães e um filhote que está em treinamento, são 13 policiais, cada policial tem um cão que é o seu parceiro, ele faz o treinamento desse cão na parte da manhã, todos os dias e à tarde a gente procura sair para o patrulhamento, enquanto também é acionado pelos policiais que estão aí no dia a dia trabalhando na segurança da população. São cães muito adestrados e que, pra você ter uma ideia, um dos treinamentos é colocar uma colher de café em uma piscina olímpica pra fazer com que o cão localize. Vejam o faro apurado desse cão. Pra eles é uma brincadeira, né? É uma grande brincadeira, eles tratam isso como uma grande brincadeira. São os nossos pastores belgas aí, que são cachorros aí muito valentes, trabalham também na contenção de criminosos quando há necessidade, na localização de pessoas, enfim. É um grande ativo da polícia militar em prol aí da segurança da população. Tem muita gente que não sabe, mas o olfato deles é muito mais apurado do que nós seres humanos. Seria muito difícil pro policial, é lógico, quando sabe onde está, mas eles sentem o cheiro numa distância muito grande. Exatamente. Imagina uma carroceria de um caminhão grande com uma carga, às vezes até que pode confundir o olfato. O cão vai lá e aponta exatamente, de forma muito assertiva, onde está a droga. Então, isso facilita o trabalho do policial. Você evita de tirar toda a carga do caminhão, por exemplo, que demandaria horas a fio e faz com que o trabalho seja mais assertivo. Nós utilizamos também muito os cães em relação àqueles ônibus, que vêm até de outros países aqui e que, infelizmente, algumas pessoas aproveitam pra levar no bagageiro do ônibus drogas. Então, fica muito mais fácil a gente soltar o cão ali no ônibus, ele já detecta rapidamente onde está essa droga. Enfim, aqui na região de São José do Rio Preto, sabe, fica um recado aí pros criminosos, pros traficantes. Aqui nós agimos de forma muito forte e com todas as especialidades da Polícia Militar pra combater o crime. A gente, só pra gente seguir pra outro tema, é importante a denúncia por parte da população pra que esse trabalho de inteligência também da PM dê prosseguimento, né? Exatamente. A gente pede às pessoas aí que liguem no telefone 190, se verificarem alguma situação que possa ensejar, né, ser de tráfico de drogas. Nós vamos passar daqui a pouco uma ocorrência que aconteceu assim. Foi uma denúncia da população do nosso projeto de vizinhança solidária nas escolas, que nós conseguimos prender também, infelizmente, né, Sando? Um casal de adolescentes, um rapaz de 15 anos e uma moça de 14 anos já no comércio de drogas. Inclusive com anotações, né, com contabilidade do tráfico de drogas, com simulacro de arma de fogo, né? Então vejam como é importante as pessoas serem os olhos da polícia e nos passarem essas informações pra que de forma eficiente e assertiva a gente faça a prisão dos criminosos. Aliás, esse é um problema sério. É a entrada cada vez mais precoce de pessoas no mundo do crime, né, no tráfico de drogas principalmente. Exatamente. Vejam até as imagens ali. Tinha até uma carta, né, escrita. Aliás, uma suposta assinatura que seria do crime organizado. Veja só. Uma carta ameaçadora a uma outra pessoa. Um simulacro de um revólver. Parece uma arma de verdade ali. Além da contabilidade, né, aquele caderno onde foi feita a contabilidade da venda de drogas, né, infelizmente, por dois adolescentes. Esses adolescentes foram aprendidos, foram encaminhados à vara da infância e da juventude, mas por conta daquilo que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, eles foram colocados em liberdade assistida. A gente, eu sempre coloco aqui na apresentação, de acordo com as nossas fontes policiais, que a maioria dos crimes, infelizmente, hoje está relacionado com... tem a droga no meio, né, o tráfico de drogas. Exatamente, Sandro. Por isso que nós combatemos ao máximo e com todas as nossas forças o tráfico de drogas. Pra você ter uma ideia, nós temos prendido aqui, na região de Rio Preto, cerca de 200 traficantes por mês. Foram 195 no mês de janeiro e 203 no mês de fevereiro. Então, o tráfico de drogas é um crime a ser combatido fortemente pela sociedade e pela polícia, porque gravita no entorno do tráfico de drogas outros crimes graves, como, por exemplo, os furtos e até os roubos, né, daqueles que necessitam, teoricamente, da droga e que passam a realizar outros crimes pra que possam obter esse entorpecente. Agora, é uma ocorrência inusitada em Catanduva, eu gostaria que o senhor falasse a respeito, né, que chamou a atenção da corporação. Um menino de 11 anos ligou para o 190 fazendo um pedido especial. Como é que foi recebido? Que pedido é esse? Olha, Sandro, ele ligou uma criança de 11 anos e a gente se emociona a falar disso. O senhor tem um filho, Sandro, de 11 anos e você imaginar que uma criança de 11 anos tenha o tino de ligar no 190, porque poderia ter ali um atendimento, né, no que se refere à questão da alimentação da sua família. Veja só, a mãe chorando no quarto, a criança teve essa sensibilidade, provavelmente, né, estaria também com fome e ligou no 190 pedindo comida, uma ajuda da polícia militar. Aliás, a gente conseguiu o áudio, eu gostaria de mostrar pra depois o senhor comentar. Roda aí pra gente. O Polícia Militar é pra gente. Oi, boa tarde. Boa tarde, pois não? Eu liguei aqui pra pedir uma coisa. Pois não? É que eu e minha mãe e nós estamos passando alguma sensibilidade e não tem ninguém tentando doar pra gente. E eu queria que você pudesse. Qual que é o seu nome? Meu nome é Samuel. A minha mãe não sabe. É que eu peguei o celular dela escondido e ela está no quarto chorando. É emocionante, gente. É emocionante, né? Eu vou falar que eu estou emocionado. É muito forte. A mãe autorizou, inclusive, a gente divulgar esse áudio e falar de um trabalho também social da Polícia Militar que traz muita proximidade entre a polícia e a comunidade. Desde que eu assumi aqui o comando do CPI-5, nós passamos a fazer um programa permanente de arrecadação de alimentos. Isso nós iniciamos na pandemia. Fizemos várias lives da banda da Polícia Militar, inclusive com duplas famosas, o Zé Neto Cristiano, o Tony Kleber. E arrecadamos, Sandro, desde essa época, mais de 40 toneladas de alimentos. Então, o policial faz um cadastro daquelas famílias que realmente precisam. É feito um relatório socioeconômico da família. E o policial, munido dessa cesta básica, que é arrecadada por vocês, pela população, nós vamos lá e entregamos para essas famílias que realmente precisam. Então, esse trabalho é um trabalho social importante que nós fazemos aqui na região e que traz uma proximidade muito grande entre a polícia e a comunidade. Nesse caso, foi levado o alimento ao aparelho. Exatamente. Nesse caso, foi lá em Catanduva, né? Então, os policiais se sensibilizaram, se cotizaram entre eles mesmos e pediram ajuda da comunidade. E aí, essa família agora está sendo ajudada pelas pessoas lá de Catanduva e também pelos policiais militares, graças a Deus. Tá certo. Comandante, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem, então, o coronel volta aqui no programa para falar de outras ocorrências. Obrigado. Exatamente. Queria parabenizar os nossos valorosos homens e mulheres, policiais militares, que estão diuturnamente dando segurança para a população de Rio Preto e região. E a toda a população, minha melhor continência. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tá certo. Muito obrigado, viu? Uma ótima tarde já. Vamos dando sequência, ó. Vamos seguindo agora com o WhatsApp do povo. Você que está ligado com a gente. Helena de Severini. Alô, Severini. Coladinho com o Olímpia aí, Cajubi. Está aí no meio. Estou de olho, ó. Manda um abraço para a minha amiga Luzia. E um abraço para todos vocês do programa. Obrigado, Helena. Próxima. Quem mais está com a gente? Mandou mensagem ao Osmar de Fernandópolis. Todo dia assista o primeiro Impacto Interior. Moro no Jardim Independente. Próxima. Silvio Mazzaro. Lá de Prudente. Boa notícia. Ainda tem pessoas boas e solidárias. Parabéns a todos os envolvidos. Falou aí do caso da residência que está sendo reconstruída para a família que teve a casa incendiada. Quem mais está com a gente? Quem mais? Marli Maria de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Tudo bem? Manda um abraço para os meus sobrinhos João e Davi do Nova Esperança. Alô, Nova Esperança. Olha a menina. Estava feliz. Com esse calor dá vontade de ficar assim na rua, né? Com a mangueira ligada. Vocês já fizeram isso? Liga a mangueira e joga. Faz chover. Vamos lá. Tem mais aqui? Joselaine de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Adoro o seu programa. Estamos com um programa aqui no bairro Jardim Antunes. Nós não temos calçada. Está vendo aqui? Sem calçada fica difícil. Concorre com os carros. Vou passar aqui para a nossa equipe. Está bom, Joselaine? Vamos atrás disso daí. Agora, meio dia, 15 minutos. Ainda hoje, o governo do estado de São Paulo decretou estado de emergência por causa da dengue. Daqui a pouquinho eu falo aí sobre o aumento no número de casos e o que isso representa. O que representa esse estado de emergência. Até já. Meio dia, 17 minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Policiais da DIG de Votoporanga vão cumprir o mandado de busca e apreensão. E acabam sendo recebidos a tiros em Valentim Gentil. Abrindo a janela da notícia. Joyce Cremionese, como terminou essa história? Pois é, sendo um ótimo dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Quando eles chegaram na casa em que eles foram cumprir esse mandado de busca e apreensão exatamente de armas e drogas, eles viram dois homens, então, ali na garagem, embrulhando drogas no exato momento em que os policiais chegaram. Quando os homens viram que se tratavam de policiais civis, eles começaram a atirar. Os policiais, então, revidaram. Nesse momento, acabou que ninguém foi atingido. E os homens tentaram fugir pela parte de trás da casa. Mas mal sabiam eles que na rua de trás também tinham policiais de ali à espreita. Então, novamente, os policiais pediram ali para que eles abandonassem a arma, né? E aí, houve mais uma troca de tiros e aí, então, um homem de 29 anos acabou sendo atingido nas costas. O outro, também, que foi detido, tem 26 anos, e ele acabou fraturando a costela porque ali eles acabaram tentando fugir, né, Sandro? Como viram ali os policiais. E aí, então, os dois foram encaminhados para a delegacia, presos em flagrante e tiveram a prisão preventiva decretada. Na residência, os policiais encontraram, claro, mais drogas, tinha crack, cocaína, maconha, um pouco de tudo, viu, Sandro? Balança, enfim, aqueles apetrechos que a gente costuma dizer que os traficantes utilizam ali para embalar as drogas e poder fazer o comércio. Sem falar do material que eles estavam embalando no momento em que os policiais chegaram. É, estes dois homens vão responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de tentativa de homicídio contra os policiais, Sandro. É, talvez seja isso a atitude deles, né? Estavam recheados ali, um monte de coisa errada, aí foram para o tudo ou nada. Muito obrigado, Joyce. E olha, uma chácara foi invadida por bandidos ontem, por volta das 10 horas da noite, em Presidente Prudente, dois homens encapuzados, um deles armado, entraram pelos fundos da propriedade localizada no prolongamento da Avenida Coronel Marcones e anunciaram o assalto. As vítimas, um homem de 62 anos, a filha e o filho dele, de 27, 23 anos e o neto, de apenas 3 anos, foram levados para um quarto da casa, onde ficaram sob vigilância de um dos criminosos, enquanto o outro agia a fim de roubar o local. Entre os itens levados estão armas, munições e carregadores de armas. Eles fugiram num veículo da família e, após baterem em um barranco, abandonaram o carro numa estrada de terra. Até o momento, a dupla não foi localizada. Sabiam que lá tinha esse armamento, né? Infelizmente, muitas propriedades, muitas residências acabam sendo invadidas por bandidos que estão atrás de objetos de valor. Para eles, são armas, munições, são objetos de valor no mundo do crime. E olha, o governo de São Paulo decretou o estado de emergência por causa da dengue. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde, depois da confirmação de 138 mil casos e 31 mortes por causa da doença no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Vamos falar com o Lucas Piccolo, que chega trazendo informações. Lucas, o que muda com esse decreto de emergência, hein? Sandro, a partir de agora, depois do anúncio desse decreto de emergência, os municípios de todo o estado de São Paulo irão receber com mais facilidade produtos e até renda vinda do governo federal para combater esses casos de dengue aqui no nosso estado. E também vão ter acesso com mais facilidade às ações. Vão conseguir evitar mais essa parte burocrática em ações para combater o mosquito Aedes aegypti. Os números preocupam todo o governo, né, Sandro? Uma média aí estabelecida pelo estado é que são 300 casos confirmados a cada 100 mil habitantes aqui nos municípios do estado de São Paulo. Nós estamos aqui com o doutor Igor Precinotti, ele que é médico infectologista, vai conversar com a gente sobre, então, a dengue. Doutor, primeiramente, muito bom dia para você. A gente já sabe os sintomas da dengue, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas o que pode acontecer com essas pessoas que estão contraindo com mais frequência essa doença? Por que o governo está se preocupando tanto com esses casos? Então, além do absenteísmo, né, faltas escolares, faltas no trabalho, a dengue é uma doença potencialmente fatal, né? Então, o processo da doença no nosso corpo pode ocorrer reações inflamatórias muito graves, podendo chegar ao óbito. Certo. E esses casos mais graves que a gente está vendo, né, da dengue grave, como chamam, como que a pessoa, qual o tipo de pessoa, tem algum grupo específico, alguma comorbidade, ou a pessoa que já teve a dengue e contrai de novo, ela tem esse risco de contrair essa doença de maneira mais grave ou qualquer pessoa pode ter? Então, você pode adquirir, né, evoluir para uma dengue grave, para casos graves até potencialmente fatais, em qualquer situação. desde a sua primeira vez, primeiro evento que você pega dengue, até eventos subsequentes. Porém, já é estudado, já é sabido que a segunda ou terceira vez que você pega dengue, à medida que você pega dengue, nas outras vezes, o risco de você ter um evento mais grave é maior. Então, quem já teve dengue, cuidado redobrado aí. E também aquelas populações que já, que a gente tem mais atenção, né, gestantes, crianças, ou então portadores de alguma comorbidade, uma insuficiência cardíaca, um câncer, porque o dengue, a infecção pelo dengue pode descompensar a comorbidade da pessoa, tendo dois problemas aí. Certo, doutor. E quais são os sinais de uma dengue mais grave do que o normal em um paciente? Então, nós temos o que a gente chama de sinais de alerta, né, então nós temos a dengue sem sinais de alerta e a dengue com sinais de alerta. Então, a população tem que conhecer os sinais de alerta, né, a classe médica, os profissionais de saúde e a população em geral, porque é isso que vai definir a gravidade do dengue. Então, se você tem dor abdominal forte, vômitos, pressão baixa, sangramento, parou de urinar, começou a ter mudança no comportamento, sonolência, esses são sinais de que pode evoluir para uma gravidade, né. Tão ou mais grave do que uma plaqueta baixa, são esses sinais de alerta. Então, a população tem que estar ciente desses sinais, porque a gente tem que buscar com mais rapidez o cuidado médico e a atenção médica. Obrigado pelas informações, doutor. Os números se preocupam, né, Sandro? E agora, então, a partir desse anunto de decreto de emergência, essa facilidade aí das ações e tanto dos recursos também vindo do governo federal para combater esses casos de dengue aqui no nosso estado, até porque é uma doença que pode ser fatal. Com certeza. E o estado vive aí uma epidemia, né, quando há mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes, né, o estado num todo. É lógico que tem cidades que têm menos casos, outras mais, né, mas é importante todo mundo tomar cuidado com essa doença, né, e a gente fica aí acompanhando esse processo de estado de emergência que deixa de lado a questão da licitação, que é para os municípios usarem esses recursos federais para a utilização aí no combate ao mosquito e no tratamento dos pacientes. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Agora um recadinho comercial para você. Atenção, você que mora em Araçatuba ou Birigui, está prestes a conquistar a casa dos seus sonhos com a TECOL. A oportunidade é agora. Casas equipadas com suíte, quintal, garagem, área de serviço e terreno de 140 metros quadrados. Estão esperando por você. Não deixe escapar esta chance única. Condições especiais com parcelas a partir de R$ 299,00 mensais e carência de seis meses para começar a pagar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Comece a pagar somente daqui seis meses. Mas atenção, são as últimas casas com essa condição, viu? As últimas dez unidades disponíveis. Pega o seu celular agora. Vamos lá, eu vou pegar o meu aqui, ó. Pega o seu celular agora, tá bom? E digite aí no seu buscador de internet CASAS TECOL e acesse o site que vai aparecer em primeiro lugar. E se cadastre correndo. Saia do aluguel e more perto dos principais pontos da sua cidade. Isso mesmo. Compre sua casa TECOL em Araçatuba ou Birigui. Para você que possui renda familiar a partir de R$ 1.600,00 e possui filho, entra em contato agora. Não perca a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. CASAS é com a TECOL. Entra em contato através do WhatsApp 11 4003 1093. 11 4003 1093. TECOL. Olha, vamos dando sequência aqui. Vamos com as mensagens? Para dar uma respirada. Pessoal de Araçatuba, sempre junto com a gente. Nilton Cobo. Sandro Pires. Pode cobrar a prefeitura para realizar o tapa-buraco nesta rua. Pois tem grande circulação de veículos. É o trajeto de grande supermercado. É a rua Vicente de Carvalho, esquina com a Silvio José Ventoroli, no bairro Muarama. Atenção, prefeitura de Araçatuba. Ó, já vamos pegar o caminhão aí com o material. Já fazer o tapa-buraco lá, hein? Não tem ideia de vistoriar e depois de fazer, não. Vamos lá. Pegou o endereço. Gerson Dracena. É uma pouca vergonha jogar lixo a céu aberto. O povo não tem consciência. É uma vergonha, realmente. A gente cobra o poder público. Mas a população tem que fazer a parte dela. Tem gente sem consciência, né, Gerson? Vamos lá. Saúl Júnior, de Rio Preto. Boa tarde. Atrás deste Mato Alto, existe uma escola infantil. No meio do Mato Alto, existe uma academia ao ar livre. Não tem calçada. Parquinho para as crianças, abandonado. Fica na rua Argélio Orlandi, bairro Arueira 2. A prefeitura cobra tanto dos contribuintes, mas não faz a parte dela. Tá aqui, ó. Reclamação. Nossa equipe vai enviar a sua reclamação, o seu questionamento. Saúl Marilda Rocha, de Catanduva. Boa tarde, Sandro Pires. Tudo bem com você? Sandro, eu tive um sábado maravilhoso com as amigas que estudaram comigo no SESI, nos anos 70, 78. Nos encontramos pelas redes sociais e marcamos o encontro. Muito assunto. Olha só que maravilha. As meninas todas reunidas aí, comendo um sorvete gostoso, refrescando. Valeu, Marilda, pela sua participação. Agora, meio-dia, 29 minutos. Ainda hoje, o governo do estado decretou, como a gente trouxe essa informação, estado de emergência por causa da dengue. A decisão foi tomada aí devido aos inúmeros casos e mortes também. É um problema sério. Todo mundo tem que ter muita consciência. Tem outros assuntos que eu também vou mostrar no próximo bloco. Tá bom? Não saia daí. Meio-dia, 32 minutos. A polícia rodoviária prendeu 225 celulares sem nota fiscal na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. O carro com placas do estado do Paraná foi abordado numa fiscalização. O comportamento do motorista de 30 anos levantou a suspeita. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram a carga de smartphones avaliada em mais de R$ 200 mil. O veículo e os celulares apreendidos foram levados para a Receita Federal de Prudente. Já o motorista vai responder por descaminho e foi liberado. Mas a carga, os duzentão, ficou todo retido por aí. Olha só a quantidade de material. E olha, o 4º Batalhão da Polícia Ambiental, junto com a Vara da Infância e Juventude, começaram hoje atividades práticas de educação ambiental que compõem o Projeto Ratione, na sede do Batalhão Ambiental em Rio Preto. A Larissa Cruz está de volta aqui no programa para explicar para a gente certinho como é que é esse projeto. Larissa. Olha, Sandro, é um projeto bem bacana, viu? Nós estivemos hoje mais cedo lá no 4º Batalhão e acompanhamos um pouquinho do que rolou por lá. Primeiro, esses alunos, cerca de 30 alunos do oitavo ano, então eles têm ali 14 anos, 13, 14 anos. Eles participaram de palestras ali para o pessoal passar nessa parte teórica, para os policiais passarem essa parte teórica de preservação ambiental, de cuidado com os animais. E depois eles foram para uma atividade ali para colocar a mão na massa, para aprender a preparar sementes, a preparar mudas, para conseguir aí realizar todo o projeto. Porque essa realmente foi só a primeira parte hoje. E a conclusão desse projeto é a reestruturação de uma praça lá no Nova Esperança, que vai ser toda arborizada. E quem vai fazer esse trabalho são os próprios alunos. Então o pessoal ali aprendeu como fazer tudo isso, para conseguir dar continuidade aí nesse projeto. Nós conversamos então com o capitão, o tenente-capitão da Polícia Ambiental, o DALEC. Vamos ver o que ele falou, porque ele explicou um pouquinho da importância desse projeto e como a polícia está aí, né, próxima desses jovens e qual a importância disso acontecer. Vamos dar uma olhada. A Polícia Ambiental, ela sempre preconiza a atividade de educação ambiental como uma forma de prevenção a possíveis ocorrências ambientais, né. Do ano passado para cá, a gente conseguiu sistematizar a educação ambiental. Montamos uma sala de educação ambiental aqui, fomentamos parcerias com as secretarias de educação e agora a gente conseguiu essa parceria sensacional com o projeto Ratione, onde possibilita trazermos as crianças para dentro do quartel. A gente passa esse conteúdo de preservação ambiental, da importância da preservação. E agora um algo a mais, né, que é a cereja do bolo. A gente poder ir até o local e fazer parte dessa mudança do meio ambiente, voltado à qualidade de vida dessas crianças e de toda a comunidade ali inserida. Trazendo essas crianças também para um contexto de serem preservadores do meio ambiente para o futuro. Serem de verdade parceiros da polícia. Então eu quebro essa possível resistência numa comunidade mais periférica com a polícia militar. Eu levo um conteúdo lúdico primeiro, mas efetivamente eu busco lá uma mudança de comportamento, sempre órgão público, polícia militar e a comunidade. Eu acho que a tendência é sempre ter um meio ambiente melhor e essa interação. Eles entenderem que eles podem sim ser partícipes de uma qualidade de vida melhor para eles mesmos. Sandro, só uma correção. Tenente Coronel, desculpa aí pessoal de casa. Então, ó, bem bacana o que ele explicou para a gente todo esse projeto. E nós também conversamos com o doutor Evandro Pelarim, juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto, que ele também falou sobre a importância desse projeto e qual o objetivo, né, para esse trabalho junto com os jovens. Vamos dar uma olhada. Nós estamos num bairro extremamente afastado, é o último da cidade. Ali no bairro nós não temos equipamentos suficientes para as crianças, depois da escola, poder usufruir. Então, a nossa ideia é aproveitar o tema, fazer a educação ambiental. Aqui eles vão ter aulas teóricas e práticas. Num segundo momento, eles vão nos ajudar a reflorestar, a reagrupar as árvores de toda a avenida ali do bairro. E lá na frente, juntos, eles vão criar um projeto para uma área institucional, a construção de uma praça, a construção de um equipamento público ali, para eles poderem usufruir, para brincar. Enfim, além das palestras que vão ser feitas na própria escola sobre descarte irregular de resíduos, né, o lixo, né, fazer a separação do lixo orgânico e inorgânico para a reciclagem. Nós já estamos aqui na primeira aula vendo as questões da dengue, né, a explicação do professor que o meio ambiente não é aquilo que está lá na Amazônia ou no Pantanal, o meio ambiente está aqui do nosso lado, né. Então, nós temos que cuidar do que está do nosso lado. Então, todos esses ensinamentos básicos, elementares, a gente vai reforçar com a meninada, né, cria uma consciência maior, uma integração maior e é isso que a gente espera, né, a criança e o adolescente tem que ser protegida. Nós, adultos, temos que ter esse olhar de proteção. É um projeto que vai atingir muitos outros jovens, né, além desses 30 que estiveram hoje lá no quarto batalhão e realmente é para aproximar os jovens da polícia, para levar esse conhecimento que eles tiveram hoje, que vai ter ao longo de todo o projeto para casa, né, para os responsáveis, os amigos. Então, realmente é muito bacana que esses alunos, né, conseguiram ter aí essa educação ambiental e vai continuar aí esse projeto ao longo aí dos meses para que eles possam, né, ter conhecimento e ajudar aí as próximas gerações, Sandro. Com certeza, essa consciência, essa educação ambiental é muito importante. Isso daí devia ser ininterrupto, inclusive nas escolas, né, essa educação ambiental está presente aí no dia a dia, né, até porque todos nós somos donos desse planeta e temos que cuidar como donos, não é verdade? Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A Polícia Militar foi chamada para ir até uma escola técnica aqui em Rio Preto, porque um aluno estaria com uma faca e mostrando para as pessoas. Quando os policiais chegaram, um aluno entregou o objeto e disse que era para se defender, que ele ia para a escola a pé, que o ponto de ônibus é perigoso e que, por isso, ele se sentia mais seguro levando uma faca. A coordenadora disse que o estudante não fez ameaças e, diante da situação, o jovem foi ouvido e liberado. Nós procuramos a Secretaria de Educação do Estado para que eles se pronunciassem sobre o assunto. Estamos aguardando uma resposta lamentável, né? E, olha, a gente recebeu imagens do momento em que o avião bimotor fez um pouso forçado no Aeroclube lá de Birigui. Olha só as imagens! A gente trouxe esse assunto no início aqui do programa. O piloto desapareceu. Ele estava tentando decolar. Essa aeronave já estava há algum tempo ali no hangar de uma empresa de manutenção de aeronaves. Ele se identificou e pegou o avião e estava tentando decolar para ir embora, né? Porque a empresa disse que não pode reter um avião que não é dela, né? A polícia estava apurando, o piloto sumiu, mas essa imagem é impressionante realmente. Agora, por que o sujeito foi ali pegar a aeronave que estava sem os bancos, tinha uma capacidade de armazenamento maior de combustível do que geralmente tem? Isso daí são questões que estão sendo apuradas. Inclusive, a polícia vai apurar o porquê que alguém tentou retirar o prefixo de identificação da aeronave. Então, a gente continua acompanhando esse caso. A Polícia Federal, o SENIPA, já investigam a ocorrência. Por que Polícia Federal aqui? Porque é um veículo, uma aeronave de 3 milhões e meio e possivelmente, né, lá no passado possa ter sido utilizada para outros fins, né? A gente continua acompanhando isso daí. Temos mensagem? Mensagem? Vamos lá? Com a mensagem através do WhatsApp, Jason de Severínia. Boa tarde, quero pedir para você mandar um alô para o melhor garçom de Severínia, Grafite 10. Uma boa terça-feira para nós. Bom trabalho a todos, valeu! Parabéns aí, Grafite 10. Melhor garçom da região. Elisângela de Aracatuba. Manda um beijo para a minha neta Alice. Amamos seu programa, olha que linda! Maravilhosa! Parabéns, viu, Elisângela? Tem mais mensagem? Rose de Fernandópolis. Oi, Sandro, bom dia! O povo que é culpado dessa epidemia tem que reeducar a população do Brasil. Epidemia de dengue, né? Que a gente está vivendo, infelizmente. Caso pipocando para todo o Brasil. Rodrigo de Oswaldo Cruz. Boa tarde, Sandro. Não perca o programa seu. Parabéns pelo trabalho. Inara de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço para o meu marido, Emerson, e para o meu filho, Henrique. Está dado aí o abraço para os dois, tá bom? 11 horas. 11 horas, né? Estou doido, estou querendo voltar no tempo. Mira, volta depois que eu tenho um programa para eu ir à frente. Ah, tá bom. Tá bom. Meio dia, 42 minutos, acabou! Está aqui chegando a Mira. Filizola, tudo bem, Mira? Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, estou aqui esperando. Ele falou 11 horas. Falei, gente, estou uma hora adiantada. Não esquenta, não. É a idade, né? Ah, eu sei. Vai perdendo a noção do tempo. Igualzinho, igualzinho. Tudo bem, Leonino? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é dia de signo, hein? É. E eu estou sabendo... O que que reserva para o Leon? Os Leoninos estão nervosos essa semana. Ah, é? Irritados. Você está irritado, nervoso? Eu, irritado? Não! Não! Não está? Não estou, não estou. Por quê? Também não estou, não. A gente tem que saber se controlar. Posso gritar, gente. Eu peço para Deus todos os dias quando eu acordo, sabedoria. Porque com sabedoria a gente sabe enfrentar os problemas da vida. Não é? Problema todo mundo tem. Também acho. Então a gente tem que diminuir. Porque se a gente for ficar irritado, nervoso, com tudo a gente tem um piripaque. Adianta alguma coisa ficar nervosa? Não. Vai resolver o problema? Não, não resolve. Só piora, gente. Tem que ter calma. Não é? Toma um suco de maracujá. Isso. Tá bom? Tchau, amanhã eu volto 11 horas. Obrigada, Sandrinha. Falando nisso, semana que vem tem novidade. O primeiro impacto entra no ar às 11h30 da manhã. Uma mudança na programação. Eu também vou ter novidades para vocês, mas ainda está na gaveta. Tá certo. Acho que hoje é. Quando você vai contar? Acho que essa semana ainda consigo contar, hein? Vamos ver. Então tá bom. Acho que essa semana ainda conto para vocês. É coisa boa pela frente. Opa! Muito boa. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Sandro. Bom descanso para você. Tchau, Sandro.